A vitamina C é bastante conhecida pelos seus efeitos no sistema imunológico, mas vocês sabiam que quem tem infecção urinária de repetição pode se beneficiar da suplementação de vitamina C? A vitamina C, ela deixa a urina mais ácida, fazendo com que as bactérias tenham mais dificuldade de se proliferar, com isso reduzindo o risco de infecção urinária. A suplementação de vitamina C pode ser feita através da ingesta de alimentos que são ricos em vitamina C, como por exemplo laranja, limão, kiwi, morango ou alguns vegetais como couve-flor, brócolis ou até mesmo a batata, são alguns alimentos ricos em vitamina C. Ou a gente também pode fazer essa ingesta através de suplementos, pode comprar suplementos em fórmula de comprimidos ou cápsulas. Então era essa a dica que eu queria passar para vocês hoje, se você tem infecção urinária de repetição, a suplementação de vitamina C pode ser uma aliada no tratamento.